Bom dia Brasil! Vai começar agora o Pesca Dinâmica, o programa de pesca do pescador brasileiro que sempre tem novidades. Falando em novidades, você já encontra nas melhores lojas de pesca e náutica o melhor jornal de pesca do Brasil, o Pesca Dinâmica. Quando nós falamos que esse jornal é o melhor do Brasil, você pode acreditar. É um jornal de muito conteúdo e sempre com matérias inéditas, feitas por quem realmente conhece de pesca. Aqui você encontra notícias, dicas, culinária, novidades, causos e piadas e as mais recentes pescarias dos nossos pescadores. Vale a pena você ler. Na sua cidade você não encontra o Pesca Dinâmica? Faça a sua assinatura. E no programa de hoje teremos como ator principal o robalo, que é o peixe da vez. Principalmente aqui no sul do Brasil. Pescaremos com as iscas naturais e artificiais lá na Baía de Guaratuba e também no rio Itapucu, em Barra Velha, Santa Catarina. Agora gritar tá aqui o bicho com o Felipe lá em Guaratuba. Bem Felipe, qual que é o teu primeiro palpite da pescaria? Acho que a gente deve rodar aqui na frente um pouco, se não bater nada a gente pode dar uma tentada lá na Ilha da Garça. Então o Felipe pesca todo dia aqui, vivencia o iate com o Guaratuba e ele sabe onde tá o peixe. Como eu venho esporadicamente, eu tenho que me informar com quem já tá tendo sucesso, né? Ele falou, nós vamos rodar, mas não vamos rodar com isca natural. Aqui no Paraná o pessoal tá rodando muito, pescando aqui o sistema de pesca da rodada com as iscas artificiais, os chedes, né? Os jigs, né? Com chede. Jigs e os jumping jig. Jumping jig. Os ferrinhos. Vamos lá então, cabocinho? Bora. E ó, se começar a dar sucesso aqui não vamos gastar nenhum litro de gasolina, que é no lado. E eu vou cantar a bola, hein? Esse caboclo hoje vai me dar uma surra de pesca e ainda vai pegar o maior peixe. Ó, o Felipe hoje tá com quantos anos? Treze. Treze anos. Há três anos atrás, quando ele tinha dez anos, ele fez o curso comigo. Nunca tivemos a oportunidade de pescar junto, né? Nunca. Então é um espaço que o Pesca Dinâmica tá dando a esse público, o nosso público infanto-juvenil, principalmente adolescentes, pra participar do programa. Então o Felipe já tá sendo o primeiro a sair conosco, depois nós vamos lançar uma promoçãozinha pra você também, dessa faixa etária, poder participar no programa Pesca Dinâmica e quem sabe se tornar um novo talento, um astro da televisão, né? Quem sabe se o Felipe aprovar aí, vai tomar meu lugar, né? Que eu tô ficando velho já, né? Olha aqui, achei cabelo branco, já tá na hora de me aposentar, né? Tem que dar espaço pros jovens. Encontramos a dupla aí, o Robson e o Piu. Então essa é uma modalidade nova aqui no Paraná. Até então não se pescava desse jeito, com riscos artificiais. E a febre do momento. Muito produtiva essa pescaria, né? Tá bom. Tá bom? É, apesar do que o vinho tá devagarinho e sai. Com o peixinho aí. Quantos vocês pegaram até agora? Piremos seis peixinhos. Seis peixinhos. Mas peixinho de que tamanho? Aquele e meio. Ah, eles falam peixinho. Se eu pegar um de 800 gramas, pra mim já é peixão hoje. Que profundidade que vocês estão calculando aí, mais ou menos, o peixe? 5 a 7 metros. 5 a 7 metros. É isso que você tinha falado, né, Felipe? Que nós temos que encontrar o canal de 5 a 7 metros. Eu aqui no caso, ó, eu tô com um sonarzinho, tá marcando 6 metros e 200. É isso mesmo. E deixa o barco ao sabor da maré, né? Primeira coisa que você faz quando você chega no pesqueiro, encontra pescadores amigos, perguntar a isca que tá usando. Eu tô vendo que ele tá usando um camarãozinho, aquele da maré, né? Não, não. Camarão de ue. De ue. E o Robson tá usando um shed com cabeça de giga. Na realidade, essa isca, como ela tá, é um giga, né? Só que ela tá com um trailer, um shedzinho, né? Exatamente. E sheds são todas as iscas de silicone, fabricadas em materiais macios, que imitam pequenos peixes e até mesmo crustáceos, como o caso do camarão, né? Ó lá, tá ali o bicho. O Ronaldo acabou de pegar o robalo, também rodando, só que com isca natural, né? Pegou mais ou só esse? Só esse. Só esse. Vamos pousar pra foto, pegar ele direitinho. Perpetuar esse momento no pesca dinâmica, né? Então tá aí, ó. Provando a psicosidade da Baía de Guaratuba. Roubalos, tem pequenos também, mas nesse sistema só sai desse tamanho, né, Ronaldo? É sempre, é meio padrão isso aí. Padrãozão, né? Parabéns! Quantos metros tá aqui? Estamos com 25 pés. 25 pés. O Felipão já pegou um. Ah, menino! E é bom, hein? Calma, Felipe, nessa hora não dê folga. Esse é o Felipe, é o meu aluno do pesca dinâmica, que já virou um professor. Olha o robalo bom, bonitinho. Não é aquele grandão que você tá acostumado, né, Felipe? Olha o esse. Tomar que eu não escape. Tá pela beira. E tá aqui o bicho, Felipe. Olha. Tá respirando fundo, caboclo. Viu só? Olha aqui, gente. Só pra comprovar. Olha isso que aqui pegou. Um shedzinho, né? Cor pérola. É pérola. E o robalinho que ele pegou, né? Tá aqui, bicho. O certo agora era ter segurado o barco em cima. Mas como nós estamos filmando, vamos valorizar esse peixe, né? O primeiro peixe que o Felipe pega. Felipe, tira a foto lá. Capriche. É, eu prefiro, na verdade, pegar na superfície, né? Mas aqui também é bom. Então vamos soltar ele pra poder pegar ele maior. É, isso é. O que o Felipe quis dizer que prefere pegar na superfície? Ele prefere usar as iscas artificiais de superfície pra pegar o estouro do robalo. Porque a adrenalina é muito maior. Esse tipo de pesca não é tão esportiva, mas é muito produtiva. Caboquinho, toca aqui. Falei pra vocês, cantei a bola, que ele ia pegar os maiores, a maior quantidade. Vai lá, Felipe. Capriche lá pra você pegar o maior ainda. Ó, nós estamos rodando lá. O Robson berrou. E os dois pegaram cada um robalo ao mesmo tempo, hein? Dublê. 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 Que beleza, hein? Lá no cardume é fatal. É, ele anda encardumado, nunca anda sozinho, né? Parece que o bicho fica passeando aqui. Quando pega um, pega outro. Que tiver isca na água, todo mundo pega aí. O pessoal começa a aproximar, pega também. Mas parabéns. Vamos tirar foto desse peixe? Vai pra foto! O Felipe tá trabalhando o chadzinho, que é uma isca que imita um peixinho. Que também tem esse anzol com cabeça de chumbo. E eu aqui no caso, estou com um camarãozinho artificial da empresa Maré. Uma indústria brasileira. Simplesmente solta. E daí você tem que sentir a isca ir até o fundo. Sentiu a isca bater no fundo? Daí você dá umas pindocadinhas. Imitando um peixinho comendo no fundo. Então nós estamos indo ao sabor da maré e a isca tá pindocando no fundo. Pena que o nosso cinegrafista tava filmando os outros barcos e não pegou a puxada, né Felipe? Também o roubalo não avisa, né? Como o cinegrafista vai adivinhar, né? Que o Gerson vai adivinhar, né? E quando eu tava tirando a isca já, recolhendo e tirando do fundo, ele veio atrás e pegou. Ele bateu. Faça a mesma tática. Já descobriu como o peixe tá pegando na recolhida, né? Numa dessa pega outra, né? Se der tempo ainda hoje, Felipe, nós vamos também no manguezal. Tentar no arremesso, que é a modalidade que você mais gosta, né? Arremessar embaixo do galho, vim tá colando, peixe prateando. Mal chegamos no Rio do Cedo, segundo arremesso do Felipe, já pegou uma lombriguinha. Mas é isso que nós íamos mostrar aqui, né? Não importa o tamanho do peixe, o importante é estar pescando. Não é tão lombriga assim, não. Roubalinho já na medida, ó. Com a isca Sputnik. Vai pra foto, pro primeiro plugue lá. Essa é a pescaria mais emocionante, que você vê o bicho atacar na superfície. É isso aí. Imobiliza o peixe, pra ele parar de se bater. E tira a delicada aqui com o alicate. Agora até a boca dele. Eu peguei o meu também, Felipe. Pegou? Mas olha o tamanho do indecente que eu peguei aqui, ó. Olha aqui, ó. O tamanho da lombriguinha. Ah, peguei um baiacuja. Ô, Felipe, um baiacuzinho. Mas como o pesca dinâmica mostra a realidade, né? Vamos tirar foto com o meu primeiro peixe, que é um baiacu. Vai pra foto. Dois baiacu aqui, um baiacuzão e um baiacuzinho. A barriga é igual, né? Ai, pra vida. Você sabe por que o baiacu fica inchado quando você pega ele? Ou quando ele se vê ameaçado? Ele incha pra demonstrar pros predadores que ele é maior. Então é uma defesa natural do baiacu. Vamos largar ele. Olha, já vai pra água. Bacana, já não tô sapateiro. Tá certo que é um baiacu, né? Mas quanto a peleja, dois a um? Dois a um. Só vale embarcado, tá? Tá. Capricha lá. Vambora. Pegar mais um. Só dá um arremessinho bom que já sai, né? Olha lá, já bateu. Que lindo. Nem que não pegue, né? Pegou a batida? Pegou. Que lindo. Joga no mesmo lugar lá que você vai pegar. Parece o Tucunarezo. Tão brabo disso, né? Então a tática. O Felipe tá usando superfície. Se ele não pegar, eu jogo a minha meia água atrás. Já pegou? Escapou. Olha lá, peguei. Olha, chama o cardume. Tá ali o menino. Olha, um levanta e o outro pega. E o outro pega. Agora acho que eu peguei um robalho, hein? Então tá aqui, ó. Meu primeiro robalhinho. Um porte terra razoável. É pequeno, não dá medida. Mas funcionando a tática. O robalhinho com a isca meia água. Uma isquinha bomber. Nem vou tirar foto que é pequenininho. Olha lá, dá um salto não mortal, vital. E tanto a tissaia, né? E tanto a tissaia, entrou. O robalhinho quase na medida, gente. E tá aqui o menino. Falei pra você que tava lá, Felipe. Se fosse lá, tinha matado o pesqueiro. Mais um menino. Essa pescaria aqui em Guaratuba. E vai pra foto. E tá aqui o bicho. Mais um menininho. Pegou mais embaixo, Felipe. Eu tô trabalhando aí, com a birotinha da deconto. Ela pegou mais embaixo, na recolhida. Mais um menino. É bom demais, transcar esse peixinho, né? Ah, meu parceiro. Me trouxe no pesqueiro certo. Conhece tudo aqui em Guaratuba. Vai lá, cabuquinho. Nem vamos perder muito tempo que tá aí o cardume, né?